Música 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 Não conseguiu? Olha o prego ai mano Música Cuidado vai tomar um choque Música 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 Modelo ai, modelo Pode mostrar o cofrinho Música 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 Daí A gente está refugindo A bebilha Quem vê pensa que está misturado Olha, chata que nem eu Para organizar Quem sai de moto ali Soca Já fez uma blusinha Chegou ele Para de falar Para de falar Vai comprar comida Eu estou desde as 5 horas da manhã Na pegada Desde as 5 Obrigado Vai com Deus Oh, Kelvin Chega aí O Mike falou Eu vou abaixar um pouco isso aqui Para colocar as pedrinhas Eu acho que você não compensa mais Mas joga as pedrinhas em cima Vai abaixar O que acontece Você vai mexer Nessa terra já está meio pisada Você vai jogar mais Você vai tirar a terra Vai chegar na terra fofa já E vai jogar pedra Então só para começar a passar Vai afundar Então joga assim mesmo Só dá uma tirada ali Um pedaço mais grande Os grosso E joga a pedra por cima Porque já vai descer A hora que você jogar Aí não vai empossar Vai ficar tipo assim Desse lado aqui E aí eu vou tacar um mata-mata Então Bonita camiseta Hein, Fernandinha Quem? Fernandinha Quem, Fernandinha? Fernandinha é quando o cara É tipo Boyzinho, né? Né, mensageiro aí Fernandinho É nome isso aí É Eu falei Quem é Fernandinha? Quem é Fernandinha? Ô, Joyce Você é mais organizada que eu, mano Você vê a casa desse Abre o nível Abre o nível Bicho Já tá só bíceps, hein? Cai, ô, corno Já foi? Agora deu pra ver o chão E essa louca Ó Ó Alguém aí, ó Dava aí Dava aí Tá, tchau Tá, tchau Tá, tchau Tem cano, tem cano aqui. Ele foi... O que que ele vai fazer com as coisas? Ele quebrou a carreira. Ele foi se rosquear com a mangueira toda? Ele foi se rosquear com a mangueira toda. Ele vai quebrar cano. Olha, nós estamos empregados. A salveira já tem mulher. Tem uma salveira aí do lado. Tchau, tchau.